Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós continuamos aqui com a história dos reis de Israel e reis de Judá. Hoje nós vamos falar sobre Acabe, a história de Acabe, um importantíssimo rei de Israel, provavelmente o mais importante de todos os reis do norte, depois da divisão das duas casas de Israel, após a morte de Salomão. Então, Acabe certamente teve uma influência enorme. Não digo que uma influência boa, mas uma influência gigantesca, capaz de influenciar para o mal tanto o norte, que é o reino de Israel, como também o sul, que é o reino de Judá. Nós vamos estar falando sobre Acabe e você vai entender o porquê que nós vamos falar de Acabe agora. E aí você vai entender que agora, essa é a linha do tempo da Bíblia, do nosso curso de cronologia bíblica completa. Vem desde Adão até o Novo Testamento, até João, no Apocalipse, vamos dizer assim. E aí o que vai acontecer? Vamos chegar aqui na parte dos reis, para você se situar. Nós estamos falando desde Saúl. Já fizemos o vídeo da história de Saúl. Quem foi Saúl? Quem foi Davi? Quem foi Salomão? Detalhamos a história de cada um desses reis. Foram os três primeiros, são os mais importantes. São aqueles que a Bíblia dedica mais tempo para falar sobre eles. Porém, olha que legal. A Bíblia vai narrando a história dos reis num período cronológico interessante. Ela narra a história de Roboão e Jeroboão. Depois ela fala de Abias e Nadabe. Ela fala de Asa, porque Asa começa a reinar primeiro. E Baasa também. Eles são paralelos durante muito tempo. Mas o Asa é referencial para vários reis. Observe que, enquanto Asa estava reinando, esse aqui, quem entrou no trono lá? Primeiro, Jeroboão ainda estava reinando. Nadabe começa o seu reinado. Baasa, depois Elá, Zinri, que reinou apenas sete dias. Aí aqui a gente tem um espaço, um período de três anos, de uma disputa do trono entre o Onri, que vai ser o próximo rei, e o Tibini. Lembra dele? Tem um nome parecido com o Zinri, né? Então, Onri vai disputar com o Tibini durante três anos o reino. E tudo isso está no texto bíblico, mas fica facinho de a gente compreender aqui com esse mapa, tá? E aí o Asa vai também entrar durante um período do reinado de Acabe. Por quê? Porque você se lembra que Acabe, ele reinou junto com o seu pai Onri durante cinco anos. Se você não viu no vídeo anterior, falei no quem foi Onri, nós falamos sobre esse período de corregência entre Onri, o pai de Acabe, e o seu filho, né? Durante cinco anos. Foi um período de corregência mais longo, tá? Que teve na história do reinado de Israel, do norte, tá? Então, vamos lá. Aqui você está entendendo o porquê nós estamos falando de Acabe. Só depois de Acabe, olha aí a trajetória, né? Depois que vai começar a história do Josafá. Mas a história de Josafá está muito atrelada à história de Acabe. Por quê? Porque eles acabaram ajuntando as famílias. Você vai entender como que isso trouxe problema muito grande para o reino do sul, que é o reino de Judá, tá? Então, vamos voltar aqui para a parte mais interessante para nós. Tudo isso está acontecendo aqui na cidade de Samaria, que está aqui na região montanhosa de Efraim, né? Toda essa região montanhosa aqui é chamada região montanhosa de Efraim. E aí, você tem Samaria ali nesses montes. E aí vai ter uma batalha interessante. Eu estou destacando isso porque eu já estou preparando você para entender o contexto bíblico. Porque vai haver uma batalha em Samaria, nos montes, né? E aí, os inimigos vão dizer Ah, os inimigos são aqui, da Síria. Olha aqui, lá em cima. Não deu para ver, né? Deixa eu voltar. Deixa eu ver se dá para ampliar aqui e trazer a Síria. Isso, Síria, Damasco, aqui é a capital, né? Os inimigos são da Síria. Eles vão guerrear em Samaria. E eles vão dizer o seguinte, olha, Deus aí é o Deus dos montes. Por isso que a gente perdeu a guerra. E eles vão querer batalhar numa região plana, numa planície. Ah, nos vales, esse Deus não vai nos vencer. E eles vão ser derrotados também. Nosso Deus é soberano. Então, para se situar aqui, honri, pai de Acabe. Depois de Acabe, vai ter o seu filho Acasias. E depois, o filho de Jorão, porque Acasias não teve filho. Vamos falar sobre isso depois. Então, vamos lá. Sem demora, a gente vai começar. Deixa eu colocar aqui na tela a história de Acabe para a gente estar falando sobre ele. Isso, a história de Acabe. Primeira coisa, você já viu que Acabe foi o sétimo rei de Israel. Só essa introdução já deu para você entender que a história dele é recheada de coisas importantes. importantes. Ele governou, ele reinou durante 22 anos. É muito tempo. Ele começou no 38º ano do rei Asa. Então, vamos lá. O rei Asa está aqui. Como eu falei, que ele era uma referência grande. Está aqui o rei Asa. Então, você tem aqui, 38º ano. Cadê? O rei 38º Acabe. Olha aí. Acabe começa a reinar no 38º ano de Asa. Portanto, nos quatro últimos anos de Asa, ele estava reinando. No último ano de Asa, o seu filho Josafá, isso é, no quarto ano de Acabe, o filho Josafá começa a reinar em Judá. Está ok? Então, lembra que quando Acabe começa a reinar, o pai dele ainda estava vivo. Lembra que eu falei? Onri. foi o oitavo ano de Onri. Então, a corrigência deles aqui dura cinco anos. Vamos continuar aqui. Dos reis de Israel, o Acabe é o que tem a história mais detalhada de todos. Por que? Isso tem um fundo importante. Primeiramente, porque Acabe, ele vai estar tendo um parentesco com Josafá. Josafá vai se casar com a filha de Acabe. Olha, o que esse cabeçudo desse Josafá foi fazer? Ele foi casar com a filha de Acabe, com Jezabel, porque Acabe é esposo de Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal, o rei dos Sidones, ou rei de Sidon. E aí, ele acaba casando com a filha de Acabe. Vai acontecer aqui também outra... E aí, esse evento vai fazer com que ele seja muito citado por causa dessa relação com o rei de Judá. Outra coisa também que faz com que Acabe seja muito citado na Bíblia é o fato de ele estar reinando justamente no período... Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Cadê o Acabe? Aqui, ó. Justamente no período do mais importante dos profetas da sua época, dos reis ali, que é justamente esse profeta aqui, ó. O profeta Elias. O profeta Elias, ele reinou durante o período de Acabe. Então, isso faz com que o Acabe... Aqui está o Acabe e aqui está o Elias. Isso faz com que o Acabe se tornou importante porque o grande profeta daquela época estava justamente na época que ele estava reinando. da época que eu falei a primeira vez, da época dos reis de modo geral. Então, você tem o primeiro que é um grande lá, Samuel, e depois tem outros, etc. Mas Elias, certamente, depois de Samuel ali, ele é a maior referência de todos os profetas. Então, esses dois casos que é o Josafá estar alinhado com a família de Acabe e o Elias estar profetizando nessa época, faz com que o Acabe seja muito citado na Bíblia. Então, vamos lá. Continuando aqui, o que vai acontecer? Outro detalhe que eu anotei. O Acabe vai ser citado desde o capítulo 16 de 1º Reis, 1º Livro dos Reis, 16 até o final, se não me engano, até o capítulo 22, e também ele vai ser citado no capítulo 18 do 2º Livro das Crônicas. Por que ele é citado? É lá, em 2º Crônicas 18, 1, que vai revelar para nós que Josafá casou com a filha de Acabe. Há uma possibilidade dessa filha, embora alguns acham que a Thalia era esposa de Jeorão, há possibilidade da Thalia ter sido a esposa de Josafá. E quando diz que ela era mãe de Acasias, a mesma coisa que se aplica àquela ideia de Micaías, aquela ideia que a gente tinha lá da esposa de Roboão que era mãe de Abias e que também era mãe de Asa. Aí você tem uma mãe no sentido de, no caso de Maaca, você tem a mãe no sentido de, é como se fala pai. Então, Abraão é pai de Isaac, mas também é pai de Jacó e também é pai de Davi. Abraão é pai de todo mundo que é descendente dele. Assim, nesse sentido, faz sentido a Thalia ter sido esposa do Josafá e não do seu filho Jeorão, porque a Bíblia só diz que Josafá se casou com a filha de Acabe e de Jezabel também. A Thalia é chamada, por exemplo, de filha de Honri, mas filha em qual sentido? A Thalia está aqui embaixo. A Thalia é filha em qual sentido? Ela é filha de Honri porque Honri é pai de Acabe, então ela é filha de Acabe, sendo assim, ela é da descendência de Honri, porque é aqui que começa a dinastia, ou seja, essa linhagem real de Honri. É uma observação. um detalhe aqui que eu queria falar é sobre a má influência de Acabe e também de Honri. Eles foram tão poderosos que a influência deles pegou em Israel, mas também pegou em Judá e isso ficou relatado, eu falei isso no vídeo de Honri, ficou relatado pelo profeta Miqueias. Lá em Miqueias 6,16, Deus está repreendendo Jerusalém e Judá por terem seguido ali os... ele fala assim, vocês observaram os estatutos de Acabe e todas as obras da casa de Acabe, o estatuto de Honri, né, e todas as obras da casa de Acabe e andaram nos conselhos deles. Então, quer dizer, a força da influência maligna desses dois reis que foram poderosos acabou contaminando também Judá e isso trouxe problema, esse foi o motivo também deles se tornarem objeto de vaias, desolação e tudo mais. Tá? A idolatria de Acabe ela vai ser grande principalmente por causa e foi o pilar foi o pilar do embate entre Elias, o servo do Senhor, né, que entra em conflito com Acabe por causa da idolatria dele, que ele não estava seguindo o propósito de rei. Porque Acabe, ele edificou em Samaria um templo e um altar para Baal. Olha só pra você ver, né, na cidade na cidade que ele reinava, Samaria, ele fez um templo a Baal e fez um altar para queimar incenso e sacrifícios a Baal. Também ele fez um poste à deusa Azerah. E aí por isso que você vai ter os profetas de Baal e de Azerah ali, né, e a Bíblia diz que ele conseguiu ser pior do que todos os reis que vieram antes dele. Ou seja, Acabe foi pior do que o Henri, pior do que o Elá, do que o Baasa, pior do que o Nadab, pior do que o Jeroboão primeiro. O Jeroboão foi citado várias vezes como referencial e continuará sendo citado. Mas o Acabe conseguiu ser pior do que todos eles. Só pra você ter ideia que coisa terrível. Isso, né? Então vamos lá. Um detalhe aqui que eu queria falar é dessa perversa rainha Jezabel. Porque Acabe casa com a Jezabel, filha de Etibá, o rei dos Sidonios, né, o rei de Sidon, e ela se torna uma pedra de tropeço tanto pra Israel como pra Judá. Da mesma forma que aconteceu com Acabe cair nos pecados da sua esposa, é o que aconteceu com Salomão também, sem tirar nem pouco. Salomão também caiu naquelas, fez os altares e toda aquela bagunça pros deuses das suas mulheres e esse foi o grande pecado de Salomão. Então, olha o que Acabe fez além disso. Ele permitiu que Jezabel exterminasse os profetas do Senhor. Claro que ela começou esse extermínio, mas não matou todos. Deus vai usar um camarada bem legal, nós vamos falar dele daqui a pouco pra preservar alguns desses profetas, tá? Deus vai usar não só ele e outros também. Além disso, Acabe permite que 850 profetas fossem sustentados por Jezabel às custas de quê? do imposto que era pago pelos israelitas. Olha que problema, um rei bagunçando sua própria nação. Uma coisa que eu observei é que Baal já tinha sido adorado no território de Israel na época dos juízes. Você vai ver isso aqui em juízes, por exemplo, anotei juízes 2, verso 11 e verso 13, mas no período dos reis é a primeira vez que Baal é citado como um deus sendo adorado, um deus minúsculo, sendo adorado no território de Israel, no período dos reis é a primeira vez. Então, essa idolatria depois de Acabe vai durar muitos e muitos anos, vai ser erradicada por Jeú, quem é Jeú? Jeú é o próximo da dinastia aqui, tá? Então, esse camarada vai fazer a limpa em Israel e aí essa adoração a Baal vai ser erradicada em Israel por ele, contudo, o culto a Baal vai ser o motivo, o grande motivo de eles serem levados para o cativeiro assírio, tá? Outra coisa que eu queria observar aqui, ó, a influência da família de Acabe no reino de Judá. Embora Jeú, do lado de Israel, ele elimina esse culto a Baal, lá em Judá, isso vai durar muito e muito tempo. Judá ficou contaminado apesar do zelo de joiada, você vai ver isso aí em 2 Reis 11 verso 18, mas ainda no tempo de Josias, lá embaixo, foi necessário purificar o templo, lá embaixo que eu tô falando na tabela aqui, lá em Josias tá lá pra baixo, foi necessário purificar o templo do Senhor, por quê? Porque toda essa idolatria foi acumulando ao longo do tempo pelos antecessores de Josias, dentro e em torno do templo do Senhor, coisas terríveis, altares, imagens e coisas desse tipo, tá? A história de Acabe, ela é grande, mas ela é muito rica, então, fica aí, não sai daí não, porque a gente tá tentando resumir aqui muitos capítulos e explicar isso de uma forma que seja passo de você compreender e guardar. Foi no tempo de Acabe que um homem chamado Riel, um Betelita, o que é Betelita? É um homem dos moradores de Betel, né? E aí, esse Riel, ele edificou, ele reedificou, reconstruiu a antiga cidade de Jericó. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando Jericó foi destruída, lembra que Josué circula ali em volta da cidade, as muralhas de Jericó caem ao chão quando eles estavam conquistando Israel, a terra de Canaã, foi a primeira cidade que eles invadiram. Então, essa primeira cidade era fortificada, Deus fez uma obra lá e esses muralhas caíram, Josué salvou Raabe e a sua família e ele lançou ali da parte do Senhor uma maldição dizendo o seguinte, que ninguém maldito, olha o que ele diz, Josué 6,26 Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os alicerces, as bases, fundamentos, e a custa do seu filho mais novo lhe colocará os portões. Pois bem, o pessoal de Israel sabia dessa profecia, isso é óbvio, mas aí esse riel assim que ele, esse riel, não é riel não, riel, assim que ele lançou os alicerces da cidade, morreu o filho dele mais velho chamado Abirão, o primogênito, e depois que ele colocou os portões, o seu filho Segube morreu, seu filho mais novo, exatamente como Josué, filho de Num, havia profetizado pela palavra do Senhor, tá, isso, essa profecia de maldição acontece no tempo de Acabe, o que quer dizer isso? quer dizer que eles estavam nem aí para a palavra do Senhor e a maldição está correndo solto no reino de Israel, tá, aí aparece nessa cena aqui agora um homem muito importante, você já sabe quem é, que é aqui ó, o profeta Elias, olha aí, o profeta Elias, eu vou deixar ele aqui, o que significa Elias, né, meu Deus é Yavé, ou Yahu, é El, é Deus, né, então Yá, ou Yahu, é Deus, ele foi um profeta que morava em Gileade, então Elias morava em Gileade, vamos para o mapa, é por isso que eu gosto de estar mostrando aqui as coisas, a região de Gileade é uma região norte de Israel, fica bem aqui, opa, ela ocupa em alguns mapas, você vai ver que ela ocupa toda essa região, principalmente desse lado verde claro, tá, então Gileade é principalmente um pedaço aqui ó, mas, alguns mapas estendem Gileade um pouco ao norte de Israel, isso justifica algumas explicações também, alguns detalhes, mas principalmente nessa região onde é que está a cidade principal aqui, chamada Golã, tá, nessa região aqui fica Gileade, então, esse desertão, que você está vendo aqui é chamado de deserto de Damasco, tá, porque Damasco está logo aqui ó, Damasco a capital da Síria, lembra disso? Deixa eu ver se dá para trazer Damasco aqui, isso, então essa região aqui toda, tá, então vamos lá, então Elias era de lá, só para você entender, Elias era desse pedaço aqui e Samaria estava aqui ó, tá, então ele tinha que atravessar o Jordão para ir para Samaria, o Jordão ele vem aqui ó, tá, ele corta e deságua no mar morto, vamos voltar para lá, onde está o profeta Elias, cadê o Elias e o Acabe, aí ó, vamos deixar aqui, Elias e Acabe, então, é, Elias vai ser citado durante todo o período de Acabe, só que depois que Acabe morre, aí você vai ver que Elias continua, deixa eu ver esse mapa aqui, Elias continua sendo falado aqui durante o reinado de Acasias e até Jorão aqui nesse comecinho, tá, e aí vamos lá, Elias vai ser citado até o capítulo 2 de 2º Reis, aí Acabe já não é citado mais, porque é ali que Elias é levado ao céu, tá, Elias é geralmente chamado de Elias ou Tesbita, é, o dicionário estômico vai falar que Tesbita trata-se de um patriaomínico, aí ele vai falar que procede de um nome não utilizado significando recurso, então ele conclui que Tesbita significa cativeiro, eu não entendi bem por que cativeiro, com a ligação, né, de cativeiro com Tesbita e sendo que a palavra da onde procede significa recurso, mas esse é o significado lá no dicionário Strong, é, pesquisei outros léxicos, mas eles não dão definição, significado de Tesbita. O primeiro confronto que vai acontecer entre Elias e Acabe, o primeiro confronto, ele vai acontecer pelo seguinte motivo, Elias vai chegar e vai falar, evidentemente, por causa dos pecados de Acabe, ele vai falar o seguinte, olha, não vai ter, não vai ter chuva, vai ter uma seca, mas ele não fala nos próximos anos, mas não fala quanto tempo duraria. Mais à frente, a gente vai descobrir que foram três anos e meio. Esse evento importante vai ser citado ali por Jesus em Lucas 4, verso 25 e também vai ser citado por Tiago em Tiago 5, verso 17 e 18, texto importantíssimo de Tiago porque ele vai esclarecer que essa, quando Elias dá a palavra para chover e para parar de chover é porque ele orou a Deus e evidentemente ele teve resposta e então ele diz segundo a palavra dele, mas a palavra dele não é que ele tirou de trás da orelha, é a palavra que ele recebeu a resposta de Deus. Então ele orou para que chovesse e veio água e a mesma coisa ele fez a seca da seca. Então ele chega para Acabe e fala, vai ter uma grande seca e tal. É assim que começa já um choque entre o profeta e o rei, um rei que está afastado de Deus nesse momento aqui. Na verdade, Acabe ficou sempre para afastar de Deus o tempo todo. Três anos depois, Elias procura de novo o rei para avisar que vai chover. Então o que ele faz? Ele foi até Samaria, que nessa época essa região sofria de extrema fome e aí enquanto ele está indo, o que vai acontecer? Tem um camarada que eu queria falar dele agora chamado Obadias. Esse Obadias foi um homem muito importante. Nesse período aqui, o Obadias, deixa eu destacar aqui a cabeça, o Obadias foi muito importante. Por quê? A Bíblia diz que ele era o responsável pelo palácio do rei, era um homem que temia muito ao Senhor. Ele escondeu cem profetas do Senhor em dois grupos de cinquenta, escondeu nas cavernas e ele sustentou esses homens enquanto a Jezabel estava exterminando os profetas, Obadias sustentou esses cem profetas, dois grupos de cinquenta, com pão e água. Então, ele fez uma grande obra de preservação dos profetas do Senhor porque ele temia muito ao Senhor. É lógico que ele tinha medo de ser pego, ele tinha medo de Jezabel descobrir e matar ele, mas ele arriscou a vida dele para salvar esses profetas do Senhor. Olha que coisa interessante o que esse Obadias fez. Então, nessa época de extrema fome, o Acabe estava preocupado com seus bichos, seus animais. O povo está morrendo de fome e ele não quer perder animais. Então, o que ele faz? Ele está preocupado com os cavalos e com as mulas dele. E aí, o que ele faz? Ele pede o Obadias para ir para um lado procurar as fontes de água e os vales e ele iria para o outro lado a fim de eles encontrarem capim, capim para os animais. Porque perto das fontes então tem capim verde. Então, eles saem um para um lado, o Obadias para um lado e o Acabe para o outro. Eles vão sozinhos, cada um para um lado. E nesse meio tempo, o Elias se encontra com o Obadias e fala, vai lá falar com o Acabe que eu estou aqui. O Obadias fica com medo. E por que ele tem medo? Olha que interessante. Ele teve medo porque ele falou, olha, se eu disser para o Acabe que você está aqui, mas por acaso o Senhor levar você, ele já tinha uma noção de que Elias iria subir, ele iria ser levado pelo Senhor. já nessa época. E aí ele fala, se eu falar para o Acabe que você está aqui e o Senhor te levar, como é que eu fico? Ele vai me matar. Aí Elias fala, olha, fica tranquilo porque eu vou me encontrar, você tem a minha palavra. Então, ele vai lá, fala com o Acabe, o Acabe vem se encontrar depois dessas garantias que o Obadias recebeu. Ele vem e o que o Acabe faz? Ele chega e fala que Elias é o perturbador de Israel. Elias então denuncia o pecado de Acabe e do seu pai e fala, olha, quem está trazendo perturbação para Israel e toda essa seca, essa fome, é os pecados seus e do seu pai e do seu pai, o Henri. Então, eles eram a causa de toda essa desgraça que estava acontecendo em Israel, porque onde não tem essa graça, essa bênção, está acontecendo uma desgraça na cidade. Muita gente não percebe, agora eu vou falar de Elias com outros profetas de Baal e Azerah. Muita gente não percebe, mas o que acontece? Não são apenas os 450 profetas de Baal, você também tem os 400 profetas de Azerah, dando um total de 850 profetas. Por isso, no início, eu falei 850 profetas que eram sustentados por Jezabel às custas do imposto do povo de Israel. E o Acabe aceitava tudo isso. Então, o que Elias faz? Ele diz para o rei Acabe, olha, você vai convocar todo Israel no Monte Carmelo e também vai trazer todos esses falsos profetas e o povo vai saber quem é o Deus de verdade, se é Baal ou se é o Senhor. Então, ali acontece aquele famoso evento onde Elias ora ao Senhor, desce fogo do céu, esse fogo vai consumir o holocausto, a lenha, as pedras junto com a água e até a água que está ao redor do altar ali, tudo, aquele evento maravilhoso, enquanto os profetas de Baal não fizeram nada, Deus respondeu a curta oração de Elias, aliás, um versículo de oração. Mas aí você pensa, mas Elias orou rapidinho, mas Elias já tinha uma vida de oração, esse é o grande detalhe. Então, Elias ali manda então que os falsos profetas sejam levados até o ribeiro de Kizom, ele desce o Monte Carmelo e lá embaixo tem o ribeiro de Kizom e lá eles morrem esses 850 profetas foram mortos ali. Depois disso, Elias disse para Acabe, olha, vai para sua casa porque vai chover. E eles estavam mais ou menos no meio do Monte Carmelo. E aí desce para sua casa porque vai chover. Aí o que Acabe fez? O Acabe desce, vai para sua casa, mas ele vai, detalhe, ele vai de carro, carro, no caso, aqueles carros de cavalos, aquela coisa. Só para você ter uma noção do que está acontecendo. Enquanto isso, Elias sobe e ele vai para a ponta, para o cume do Monte Carmelo. Lá em cima ele começa a orar, coloca sua cabeça entre os joelhos e ele começa a aclamar e fala para o jovem, seu servo, faz o seguinte, olha para o lado do mar, se você ver o mapa em Israel, você vai entender que o Monte Carmelo é onde ele está localizado. Vou mostrar aqui para você agora. Ele é essa pontinha aqui, quando você vê essa pontinha aqui em Israel, é o Monte Carmelo. Então, esse grande monte aqui, ele fala assim, olha para o mar, olha onde estava Samaria, o vale de Israel, está aqui, o Meguido, e aí, aqui é o Monte Carmelo. Então, ele manda dali o rei descer para Samaria e o rei está descendo. Imagina a cena, enquanto isso, ele subiu a pé, ele subiu e está orando lá em cima. Você vai entender o drama de tudo que eu estou falando agora. Enquanto o rei está indo embora a cavalo, a carro, corria muito, talvez eram dois cavalos puxando. Elias está lá parado orando e ele fala, olha para o mar. Aí ele fala assim, olha, não vi nada. Segunda vez, eu não vi nada. Terceira vez, na sétima vez, o jovem fala assim, olha, eu vi uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Aí ele vai e fala assim, olha, é o seguinte, vai descer muita chuva, uma nuvenzinha. E aí, a Bíblia diz que o céu escureceu devido às nuvens e o vento e caiu forte em chuva. Aí o Acabe desce e vaza, vai embora de carro. A Bíblia diz que Elias singiu os lombos, isso é, ele amarrou uma espécie de cinto, ele levantou as barras da sua roupa, que era tipo um roupão de banho, levanta ali e singiu, ou seja, amarrou na altura da cintura, amarrou ali e começou a correr. pois o Elias correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui, a entrada de Jezreel, ele chega primeiro do que o Acabe. Como que ele fez isso? A Bíblia diz que é porque a mão do Senhor veio sobre ele. Que coisa chique, né? Então, quando Acabe chegou em Samaria, o que vai acontecer? Provavelmente Elias correu até aqui, né? Até a entrada de Jezreel do ponto de vista de quem está em Samaria. E aí, o que acontece? Quando Acabe chega em Samaria, ele conta para a Jezabel, ele conta para a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e o que fez com os profetas dela, aqueles falsos profetas. Ela, então, ameaça matar o Elias. Elias fica com medo, evidentemente, e foge. Eu estou dizendo evidentemente, mas você vendo o poder de Deus na vida de Elias não é tão evidente esse não. A ideia que a gente teria é que Elias não ficaria com medo, mas ele foge e ele desce para onde? Ele vem correndo e corre o dia inteiro, evidentemente, pelo Vale do Jordão, que é o lugar mais fácil de andar aqui, e ele vai para onde? Para o deserto, o passo do deserto do Negebi. Ele vai correr muito, ele vai correr muito. Para você ter ideia, aí ele vai ter aquele evento que ele fica triste, que ele recebe o alimento lá do anjo, daquele pão assado numa pedra e água, etc. E aí, com a força daquele alimento, ele vai fugir e ele vai lá para o Monte Sinai, onde Deus tinha falado com o povo de Israel, deu as tábuas da lei para Moisés, e lá no Sinai, ele esconde uma caverna e Deus vai falar com ele, Elias, volta aqui para o deserto de Damasco. Olha, ele sai lá de baixo e ele vem para o deserto de Damasco, ele andou muito, né? Ele volta mais ou menos para a sua região nativa, tá? Vamos lá. Até aqui, eu não falei nem da Primeira Guerra ainda, né? Não falei. Então, vamos lá. Agora, eu vou falar a Primeira Guerra contra o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Ben, com N no final, N de navio, Ben, significa filho. Então, é o filho de Hadad, o rei antes dele, né? Então, ele faz uma guerra contra o Ben-Hadad. Deus foi tão misericordioso com Acabe que o Ben-Hadad, ele reuniu o seu exército com mais 32 reis, olha só para você ver, com mais 32 reis, com seus carros e cavalos de guerra e cercou a cidade de Samaria, aqui nas montanhas de Efraim. Lembra que eu falei disso? E aí, o que vai acontecer? Quando ele cerca a Samaria, um profeta, a Bíblia não fala quem é ele, mas um profeta, ele vem e ele fala o seguinte, ó, o Senhor vai entregar essa multidão nas suas mãos para você perceber que ele é Deus, você reconhecer, né? E aí, é o que aconteceu. Ele venceu o Ben-Hadad e aí, mas só que o Senhor falou assim, olha, eles vão voltar a atacar no próximo ano. Um ano depois, vem a Segunda Guerra contra o rei da Síria e o rei da Síria, não é a Síria com A, é a Síria com S, ele já não quer guerrear mais em Samaria porque ele fala, esse Deus deles é o Deus dos Montes. É por isso que a gente perdeu, vamos guerrear nos vales, na região plana. E aí, eles vão atacar em outra cidade chamada Afeca, tá? E aí, eles vão guerrear em Afeca. Chegando lá, o que vai acontecer? achando que Deus não poderia proteger, Deus novamente deu a vitória a Acabe e enviou um profeta para repreender ele. Por quê? Porque Deus deu a vitória e o rei da Síria, o Ben-Hadad, o que ele fez? Ele se rendeu e o que o Acabe fez? Fez uma aliança com ele, não era para ter feito aliança com o inimigo. Então, esse profeta repreende ele e fala, olha, você vai acabar morrendo por causa disso aí. ele fica triste, etc e tal, você pensa, agora ele vai buscar o Senhor, vai nada. O Acabe, o que acontece? Aqui em Samaria, é onde era a capital do reino, mas em Jezreel, ele fez um palácio também. Ele fez um palácio aqui, provavelmente é o palácio de Marfim que nós vamos falar no final. E aí, ao lado do seu palácio, tinha uma vinha de Nabote. Ele vai, quer comprar a vinha desse camarada chamada Nabote, né? O Jezreelita, porque é da região de Jezreel. E o Nabote fala, eu não posso vender, isso é uma herança de família, tá? Aí ele volta para casa, o rei volta para o palácio, triste, a Jezreel percebe que ele está triste, pergunta, etc e tal, e ela vai armar para cima desse Nabote. E aí, o que ela faz? Ela manda a carta para os anciãos, e eles se reúnem, ela contrata dois homens malignos para poder serem falsas testemunhas, e afirmar que Nabote tinha amaldiçoado, ou tinha blasfemado o nome do Senhor. Nabote vai acabar sendo apedrejado e morto, por causa dessa armação de Jezabel. Quando Acabe se levanta para tomar posse da vinha de Nabote, Deus então envia novamente o profeta Elias, e aí Elias volta aqui para ter mais uma conversa com Acabe, e aí o Elias vai lá e envia uma palavra dura, porque o Acabe tinha se vendido. Ele fala assim que o Senhor faria com a casa de Acabe, a mesma coisa que fez com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e fez com a casa de Baasa também. E aí ele fala assim, vai acontecer isso com você, Baasa, filho de Aias. Aí o que ele fez? O rei, o rei aqui no caso, o Acabe, ele rasgou suas vestes, se cobriu com roupa de pano de saco, e jejuou. Para você ter ideia, ele até dormia com essas roupas de pano de saco, e ele andava sempre cabisbaixo. E Deus percebeu isso, e falou com Elias, olha, você viu como o Acabe se humilhou na minha presença? Então não vai acontecer isso aqui durante o período dele não, mas no tempo do filho dele eu vou cumprir essa palavra. E é o que aconteceu logo depois, porque a Jezabel vai morrer depois da morte de Acabe. E aí vem a terceira guerra contra o rei da Síria. Três anos sem guerra entre Israel e a Síria, e o país da Síria. Mas aí o Josafá, rei de Judá, estava reinando em Judá, foi lá visitar, em Samaria, visitar o Acabe, que era o sogro dele. O Acabe é sogro dele. Então ele sai daqui de Jerusalém e vai lá visitar. Para que esse cara foi fazer isso? Aí chega lá, o Acabe conversando com seus servos, fala assim, olha, vocês não perceberam que Ramote-Guileade, uma cidade, essa cidade aqui, Ramote, na região de Guileade, que Ramote-Guileade pertence a gente, e hoje ela está nas mãos dos sírios, está na mão da Síria. e aí ele fala assim, ô Josafá, você me ajuda lá e tomar Ramote-Guileade de volta? Ele falou assim, o meu povo é seu povo, eu faço parte do seu mesmo povo. Ou seja, aquela aliança, eu estou junto com você. Porém, o Josafá falou assim, mas antes vamos consultar ao Senhor. O que o Acabe fez? Ele chamou cerca de 400 profetas. E eles consultaram ali, vai lá, o Senhor é contigo, vai entregar Ramote-Guileade na sua mão. mas isso tudo era mentira. Como o Josafá percebeu que eles não eram profetas de Deus, o que ele fez? Ele falou assim, não tem nenhum homem de Deus aqui, não? Aí ele fala assim, ah, tem um, mas ele só fala coisa ruim ao meu respeito. E aí eles foram lá, foram lá, de fato, tinha que falar coisa boa, e mandou chamar o Micaías, filho de Inlá. E ele trouxe uma mensagem de derrota para o Acabe de morte. E por isso, o Acabe prendeu ele e deixou ele comendo pão e bebendo água. Só isso, deixou ele preso. Ele falou assim, eu vou voltar em paz. Não vai, o profeta falou que ele vai morrer. E aí foi de fato o que aconteceu. Os dois reis partiram para Ramote e Guileade. O rei Acabe se disfarçou de um soldado comum para ficar oculto no meio dos dois exércitos. Porém, o rei de Israel, olha a cabeça desse Josafá, ele foi vestido com o traje real. Então, quer dizer, foram os dois reis para a guerra, mas parecia que só tinha um. O povo da Síria tinha sido orientado, simplesmente faz uma coisa, mata o rei de Israel. Só tinha um cara vestido de rei, que era o rei de Judá. Eles pensaram que ele era quem? Pensou que era Acabe. Começaram a perseguir Josafá. Josafá, desesperado, clamou pelo Senhor. O Senhor ouviu e livrou ele. Então, eles deixaram de perseguir ele, porque perceberam que não era o rei de Israel. Um homem, do nada, ele joga um arco, ele entesa o seu arco e joga aquela flecha para o alto. A Bíblia diz que, olha aí, atirando o arco, ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. A batalha se intensificou, Acabe ficou sangrando em pé, de frente para a batalha. Ele foi tirado da batalha, mas ficou olhando de frente para o Sírios. Ele estava sangrando muito até que ele venha morrer. depois disso aí, o que acontece? Ele foi levado para Samaria, foi sepultado lá, Samaria, cidade que o pai dele tinha construído. E o filho dele, o Acasias, assumiu o reino no lugar dele. Certo? Acerca dos demais atos de Acabe, tudo que ele realizou, do tal Palácio de Marfim, que eu falei que deve ter sido feito no Vale de Israel, porque já havia um palácio em Samaria, e também de todas as cidades que ele edificou, que a gente não sabe muito, isso tudo ficou registrado no antigo livro da história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Tudo bem? Eu queria agradecer por você estar conosco aqui até o finalzinho desse vídeo. Que Deus te abençoe. Deixe o tal do joinha, que eu sempre esqueço, sempre falo no final. mas também te convido a conhecer o nosso curso de cronologia bíblica completo, muito legal, muito bom, e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Espero que você nos acompanhe nos próximos vídeos sobre os reis de Israel e os reis de Judá. Olhe por nós, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.